Bom dia! Ô, bom dia! A senhora que é a professora da fraquejanda? Com amor de menina, a senhora é avô dela, não é? Não, eu sou o pai dela. A senhora não tá me reconhecendo? Ah, já sei! O senhor é comediante, faz aquele programa da praça... Não, não, eu sou o presidente do Brasil. O senhor que entrou no lugar do Flora Temer? Isso. Vem cá, vem cá. Ela torceu muito pro senhor, isso. Tirou tudo que era vermelho da escola. Fazia até a dança com as crianças, o dedinho fazendo arminha. Ah, isso mesmo. Tem que combater a doutrinação nas escolas. É, dona... É Jordiana. Então, dona Jordana. Não, não, é com mim mesmo, porque o pai é Jorge e a mãe é Ana. Aí ficou Jordiana. Jordânia. 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 Dânia. Dânia. Diana, seu Jair. Ah, então, dona secretária. Não, eu não sou secretária, eu sou professora. Até ano passado eu era auxiliar. Mas aí a professora da sua neta... É minha filha. Então, ela foi demitida e eu entrei no lugar dela como professora. Mas a senhora não ensina ideologia de gênero, não. Porque essa outra professora aí eu fui um que liguei pra tirar ela. Porque ela ficava lendo livro de índio, de África, de comunista... A dona da escola ficava falando essas coisas que o senhor fala, entendeu? Não sei nem o que é comunista. Ah, e é bom nem saber mesmo. Tem muita gente que não sabe nada e fica por aí repetindo coisas. É verdade. Aí é uma besteira atrás da outra. Veja o caso da reforma da Previdência. Ih, uma hora a gente não vai se aposentar, outra com 65 anos. Mas eu bem vi o senhor dizer que vai ser com 57 anos, não é isso? Onde é que a senhora escutou isso? Eu nunca disse isso. Isso é coisa dessa mídia vermelha espalhando boato. Ai, fake news, né? Ah, mas olha, eu vivi dizendo pras meninas aqui, ó. Não pode torcer contra, entendeu? A gente começou cedo, então a gente vai se aposentar no máximo o quê? Com 55 anos, tá bom. E isso aí é fake news. 55 anos. Onde já se viu isso? Ué, mas o senhor vai continuar com a reforma do Flora Temer? Porque, olha, porque foi por causa dela que a professora da sua neta foi... É minha filha, tá ok? Eu vou continuar o quê? Eu fui eleito pra mudar tudo isso que tá aí. É, mas até agora eu só estou vendo o senhor concordar com o Flora Temer. O que o senhor vai mudar? Eu vou mudar tudo isso que tá aí, tá ok? Tudo isso que tá aí o quê? Ah, essa reforma, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar. Aí, aí não quer o quê? Não quer se aposentar. Aí tem que escolher, pô. Ou se aposenta sem trabalhar, como eu, ou trabalha sem se aposentar. Olha, olha, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Eu não entendi nada. Como é que vai ser a sua reforma? Vai ser uma reforma boa pra todos. E não só pra aquela quadrilha de comunista. A nossa bandeira jamais será vermelha. Mas o quê que isso tem a ver? E outra, eu ouvi dizer que não vai pegar os militares nem os políticos. Não, não, não. Eu vou cortar os privilégios. E desde quando mulher e professor tem privilégio? De uma certa maneira sim, porque tem muito professor que ganha dinheiro pra fazer a doutrinação. Mas vamos mudar. Vamos mudar. Agora eu quero ver a senhora. Se a senhora fosse minha ministra. E a Paula Guedes. O que é que a senhora diria pro presidente? Eu não sei se eu teria nem competência pra ser ministra. Ah, essa é a questão. Só sabe criticar. Aí depois diz que eu tenho que saber de tudo. Eu quero saber o quê que a senhora sabe. O que é que a senhora diria pra ele? Eu diria não. Eu gritaria. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. E aí, ó. Se inscreve no PoliHumor, viu? Se inscreve. Se inscreve aí, Jair. Se inscreve no PoliHumor, pô. Me inscreveram o quê? Esse canal PoliHumor é o Marquisismo Cultural. Dá dislike, não. Dá dislike. Dá vídeo. Eu vou escrever aqui no Twitter. O canal PoliHumor é o canal marxista, leninista, estalinista, maoísta, fidelista...